Estamos na estação mais quente do ano e nada melhor do que aproveitar o verão para curtir aquela praia. Mas apesar de ser um momento de descanso, a gente não pode relaxar na hora de proteger a nossa pele. É natural se expor mais ao sol nessa época. E por mais que a gente já tenha uma rotina de cuidados com a nossa pele, qualquer descuido nessa época pode trazer prejuízos. Para aproveitar o verão, curtindo essa estação cheia de luz, é você usar protetores solares com alto fator de proteção, 50 ou mais, além dos chapéus com abas bem largas, uso de óculos de sol, além das roupas com proteção UV. E curta o verão protegendo sua pele. Algo que se torna comum no verão é ver pessoas se bronzeando. E embora não seja recomendado se expor ao sol com essa intenção, há formas de garantir um bronzeado saudável. Bronzeamento de forma saudável, nunca use bronzeadores. Porque o bronzeador, na realidade, é uma forma que você tem de fritar sua pele. Então, o mais importante é, se você quer um bronzeado que tenha menor risco para a sua pele, envelhecimento, em câncer de pele, você deve usar um fator de proteção solar, dos filtros solares, baixo, ou seja, 15 ou 30. Quando existe a queimadura solar, você deve usar sempre compressas de água gelada, um hidratante, existem aquelas loções pós-sol que são bastante refrescantes, isso nas queimaduras, na insolação, que é de grau 1 a 2. Se por acaso houver um aparecimento de bolhas, de lesões, queimaduras mais intensas, aí você precisa procurar um serviço médico, mais especificamente a ajuda de um dermatologista. E aí, anotou as dicas? Então, pega o protetor, evita a exposição excessiva e partir o praia. Com esses cuidados, você aumenta a proteção da sua pele a curto e a longo prazo, garantindo uma vida plena.